Gente, não vai com ele, por favor, ele é o palhaço, eu sei, eu conheço, eu lembro, gente, por favor, não vai com ele. Ele tá um pouco mais magrinho, deve ter feito ele, mas é ele. O Capitão América, não tá vendo a cara dele? Para de ser doido, Maju. Então vamos chamar a mamãe primeiro pra ver se ela autorizou mesmo. Não, não precisa falar com ela, não, ela já autorizou. Vamos lá, meninos? Vamos lá. Vamos lá. Gente, eu tenho certeza que é o palhaço, gente, eu tenho certeza, eu lembro dele. E agora ele sumiu com os meninos, a gente precisa chamar a mamãe. Graças a Deus, não é bom os meninos, né? E é bom que a gente tem sucesso. Ai, que horror, Sofie. Vamos chamar a mamãe logo. Mamãe! Mamãe, vem cá, corre! O que foi, meninas? Quais os meninos que estavam aqui brincando com você? Lembra do palhaço, mamãe, do sítio, ele veio aqui, levou ele. E os meninos que são trouxas, idiotas, acreditaram, mamãe, foi com ele. E agora, mamãe, o que a gente vai fazer? Os meninos estão em perigo. O que eu vou fazer? Meus filhos, se tivesse, sei lá, um super-herói, se super-heróis existissem, eles podiam me ajudar, mas eu não sei o que eu faço. Onde que eu vou procurar? Ai, meu Deus, meus filhos. Me chamaram? Mulher maravilha. Mas o que você precisa? O que aconteceu? Ai, é que um cara aí, uma pessoa veio aqui e ainda não meus filhos e levou os meus meninos. E a minha filha aqui, ela fala que é o mesmo palhaço que tinha perseguido a gente no sítio, mas eu não sei, eu não vi e eu preciso muito de ajuda. Pode deixar comigo que eu vou atrás deles agora. Eu também vou ajudar a salvar meus irmãos. Toma, pai, são todos seus. Finalmente, depois de tanto tempo, nós conseguimos pegar essas crianças. E essa máscara, eu não sei como eles caíram. Socorro, 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 me solta. Sai, 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 me larga, seu cesejão. Espera a barra. Socorro, 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 eu tenho que fazer dessa, eu tenho que fazer dessa, socorro, socorro, socorro. Eu disse que não ia dar certo. Eu acho que eu tenho que fazer dessa, eu acho que a barra é bora, vamos tentar. O homem deu um segredo, eu ia amarrar a bola para amarrar daquele outro lado. So, 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 socorro, 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 já pegou, mas irmão, onde que eu vou me esconder? Tê, 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 tê. Chegamos, é aqui que eles estão. Vamos, Maju, vamos ver onde estão as crianças. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos ver aqui. Eu não tenho medo de você. Ai, eu tenho medo. Eu perdi a linha de vista. Maju, eu tive uma ideia. Vem cá, vem cá, vem cá. Assim, Maju, o plano é o seguinte. A gente tá correndo atrás dele, né, normal. Ou então ele vai tá correndo atrás de algum dos bebês, eu sei. Ele vai tá correndo em algum momento. E daí fica você de um lado e eu do outro. E daí a gente estica isso daqui. Aí quando ele correr, ele vai tropeçar. Então, vamos lá. Boa ideia. Toma, Maju, segura bem forte aqui, ó. Segura que eu vou esticar do outro lado. E daí ele vai cair, ele vai tropeçar. Segura bem forte. Finalmente, eu consegui prender você. Bom trabalho, Maju. Toca aqui. Vamos ver quem é esse vilão. Vamos tirar essa máscara. Vovô! Como assim ele é seu vô? Ele é meu vô, ué. Por que você tava fazendo isso com a gente, vovô? Eu queria passar mais tempo com eles. O vovô se atrapalhou. Ai, o que será que tá acontecendo agora? Não aguento mais com aqui. Minas, vocês estão aí. Você veio nos salvar. Sabe quem que era o palhaço? Que, que, quem? Vovô! Era eu mesmo. Eu queria ficar de aventura com vocês. Vocês não gostam de aventura? Então eu queria montar uma aventura com vocês. Vamos ver quem é esse vilão. Vamos tirar essa máscara. Eu não consigo nem tirar a máscara, pera. Não é assim, pai. É pra mostrar a máscara. Você tá preso. Eu não consigo nem tirar a máscara, eu não consigo nem tirar a maiscara. Obrigado.